Mariana É caúcha de verdade de quatro costados Só usa chapéu branco de bombaste fora E eu estava vendo casos complicados Disse adeus, Mariana, que eu já vou me embora E a galera dançando, hein? Eita, porroza! Bem bem, rompeu o dia, me tirou da cama Selou o meu cordilho e saiu o campo afora E eu fiquei zangado e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ela não disse nada, mas ficou cismada E era nessa vez que olhariam fora Segurou a sacadeira e veio contra mim E eu disse lá com a Mariana que eu já vou me embora E ela desangada foi quebrando tudo Pegou as minhas roupas e jogou porta fora Agarrou, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou me embora Ah, Mariana, adeus, Mariana, tchau, vou embora Sochote, 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 Sochote Isso é Roger Soares, xoxotizando E olha o saco ateado da morena Tô juntando as tralhas que hoje tem forró na roça E quando chego você sabe como é Danço com a morena, danço com a loirinha Danço com a ruivinha, só precisa ser mulher Forró cruando, batendo coxa com coxa Sua pingando e nós trovando no salão Mas pra namorar quero uma safadinha Nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabitão O brabo tem nome, esse é dele Chega pra cá, o Arley BH Deixa comigo, Roger Soares, rolaça Tô juntando as tralhas que hoje tem forró na roça E quando chego você sabe como é Danço com a morena, danço com a branquinha Danço com a pretinha, só precisa ser mulher Forró cruando, eu batendo coxa com coxa Sua pingando e nós trovando no salão Mas pra namorar quero uma safadinha Nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabitão Rabitão, tem que ter um rabitão Nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabitão Rabitão, tem que ter um rabitão Nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabitão Rabitão, tem que ter um rabitão Rabitão, tem que ter um rabitão Rabitão, tem que ter um rabitão Nem precisa ser gatinha, só tem que ter um rabitão Valeu, Roger, tá contigo hoje, ué O brabo tem nome, o Arley BH O brabo tem nome, o Arley BH Bota mais uma no paredão aí O Arley BH Simba! Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Baby, vem Quero voltar a ser seu namorado Veja como eu estou tão arrependido Veja como eu estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby Baby, meu bem Diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem Eu te amo como ninguém Vem Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Vem aqui, eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby, baby Baby, lu Até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos teus carinhos Veja como eu choro e chamo por você Veja como eu choro e chamo por você Se eu estou te esperando Baby, meu bem Só hoje eu relembrei o passado Namorado, baby vem, quero voltar a ser seu namorado Veja como estou tão arrependido, veja como estou tão arrependido Oh, 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 baby, baby, baby meu bem, diz que vai voltar a ser meu bem Baby, vem, eu te amo como ninguém Vem aqui eu estou te esperando Vem aqui eu estou te esperando Oh, 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 baby, baby, baby Baby, até agora estou sozinho Baby, vem Eu preciso dos teus carinhos Veja como eu choro e chamo por você 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 Viva! Viva! Isso é Roger Soares, xoxotizando! Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar De te amar Alô, meu parceiro, Chiquinho CDs O potência de Chiqui Chiqui O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de te amar De te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de te amar Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa E deu dó Ai deu dó Ai deu dó Ai deu dó A vontade no peito naquele momento falou Ai falou Ai falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Para sério Hoje eu vi esse amor E eu perdi e acabou Sem querer Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime e charmosa Ai deu dó Ai deu dó A vontade no peito naquele momento falou Ai falou Sinto falta dela Namorar com ela Namorar com ela E dos beijos com o fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Sinto falta dela Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o fervor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais tive pra mim Uma namorada assim Amorada assim Amorada assim Amorada assim Amorada assim EmED Amorada assim Ô Goiás, isso é Roger Soares, xoxotizando, em nome de São Famílios e Produções. É noite, o carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Ianguera. Já estou vendo a longe, a linda e doce ribeirão, toda iluminada, feita o céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada com o faz na estrada, os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo, vi de um ave. E aí, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. E aí, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Esses olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo. Pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão, o motor do carro parece que chora. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia. E aí, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Música Eu tô pensando no teu filho, Fernanda Fernandinha Você é uma flor, você é uma gatinha Você é o meu mel, meu sonho de consumo Pensando em você, eu quase já não durmo Eu penso na tua boca, você tirando a ruxa Me deixando louco Eu gosto da passagem, muita sacanagem Fernanda que viaja Fernanda que doçura, fazendo gostosinho Você é uma loucura E joga rapidez Fernanda Fernandinha solta a brejidez Você é uma gatinha, solta a rapidez Fernanda Fernandinha, meu sonho de consumo Você é uma gatinha, solta a rapidez Fernanda Fernandinha joga a brejidez Fernanda Fernandinha solta a brejidez Fernanda Fernandinha, meu sonho de consumo Ai minha gatinha Eu tô pensando no teu filho, Fernanda Fernandinha Você é uma flor, você é uma flor, eu quase já não durmo Eu penso na tua boca, você tirando a roupa, me deixando louco Fernanda Fernandinha, pura tentação, é muita sedução Eu gosto da massagem, muita sacanagem Fernanda que viaja Fernanda que doçura, fazendo gostosinho Você é uma loucura E agora vem! Joga rapidez Fernanda Fernandinha solta a brejidez Você é uma gatinha, solta a rapidez Fernanda Fernandinha, meu sonho de consumo Ai minha gatinha Joga rapidez Fernanda Fernandinha solta a brejidez Você é uma gatinha, joga rapidez Fernanda Fernandinha, meu sonho de consumo Ai minha gatinha Isso é Roger Soares, xoxotizando Em nome de Sampo Music Produções Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguindo a tua trilha E caí numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beija e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriada o coração Quando me beija e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriada o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor dessa menina Abagunçou o peito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito um fogo que pegou Feito um fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor dessa menina bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito um fogo que pegou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 balançou, virou, mexeu O amor dessa menina bagunçou o peito meu Oh, 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 oh Quem é que balança o povo? Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Vai no lugar por onde passa, todo mundo perde mais Todo mundo mexe, todo mundo vai atrás A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, é pra dançar Olha o dedo na boquinha, começando a rebolar Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar E chama, chama, chama a menina pra dançar Olha o dedo na boquinha, começando a rebolar e rebolar e rebolar e rebolar e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais Vem da sua voz, vem! Olha o lugar por onde passa, todo mundo vai atrás Todo mundo mexe, todo mundo pede mais A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar Olha o dedo na boquinha, começou a rebolar Rebolar, 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 rebolar E chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar, é pra dançar Olha o dedo na boquinha, começou a rebolar Rebolar, 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 rebolar E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido, tá todo mundo doido A pegada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará E toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho no trânsito Verde ao seu olhar Onde estará Onde estará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará E toda noite saio à procura Pra te encontrar Avanço vermelho no trânsito Verde ao seu olhar Verde ao seu olhar Onde estará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Ah, ah, ah Uma dose de saudade misturada Compaixão me deixa de cabeça, tonta em mim, embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece ser O menino de setente Doido é pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor O pé que mata igual Tira um chão No coração Saudade é uma doença Matadeira Caramba de feixeira Chega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Caramba de feixeira Chega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça Ponto e me embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Tô ficando louco Apaixonado o coração Tô machucado De tanto levar pecado De amor Saudade parece ser linda Com o menino de setente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem amor Por perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Cativo de feixeira Cega a gente se entrega Cega gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Isso é Roger Soares Chochotizando Em nome de Sampa Music Produções Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das feras bravas Das marés fortes do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Eu ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família, justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela vencedora Ela é de boa gente De família, justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vai me deixar Por que vai partir Por que vai partir Não sei se vou me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que um outro Alguém te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar Pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo Eu sei que o tempo ajuda A esquecer a minha dor Ouvi bem És o meu amor Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vai partir Não sei se vou me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que um outro Alguém te faça infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho E tão sozinho eu sofri Eu sei que o tempo Ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Isso é Roger Soares Xochotizando Em nome de Sampa Music Produções Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Eu morrer Junto comigo E ao dormir Sozinho Sozinho a este ver Em seus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Na intenção Irá sentir o meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos Só me afaga Vivendo a bastante Amor Amor Como pode Dois seres Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Por você E você Louca Por mim E agora Tão distante E sem amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando Tão distante Cantando pro infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinho a este ver Em seus lençóis Abraça o travesseiro E pense em nós Na intenção Irá sentir O meu calor O meu calor O meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos, a minha faga Vivendo abastece, amor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Vivendo longe de tu, bebê, tá muito grande a saudade Foi em nome desse amor, que eu vim trabalhar em outra cidade Saí do interior, pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração, não se acostumou, tá cada dia pior Sei que São Paulo é longe, eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Vivendo longe de tu, bebê, tá muito grande a saudade Foi em nome desse amor, foi em nome desse amor, que eu vim trabalhar em outra cidade Saí do interior, pra te dar uma vida melhor Mas o meu coração, não se acostumou, tá cada dia pior Sei que São Paulo é longe, eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe, eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui Sei que São Paulo é longe e eu não aguento viver longe de ti Pegue o águia branco e vem me ver aqui Pegue o águia branco e vem me ver aqui R. Café, o cara dos piques Isso é Roger Soares, Xoxotizão Em nome de Samba Music Produções Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Quer saber que eu tenho pra lidar Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho você vai gostar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho você vai gostar É tão maneiro, uai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, uai, mineiro faz Quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se amarrar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar Quer saber que eu tenho pra lidar Vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho você vai gostar Tem sabor de queijo com docinho O meu benzinho você vai gostar É tão maneiro, uai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, uai, mineiro faz Quem prova se amarrar É tão maneiro, uai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, uai, mineiro faz Quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem prova se amarrar Olha pra mim Esse silêncio me incomoda demais Quero saber aonde foi que eu errei Me deu uma chance de poder voltar atrás Me magoei Pois tudo isso não passou de um engano Pode a sorrir, pois tudo que eu sonhei Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim Não me diga não Me magoei Me magoei Pois tudo isso não passou de um engano Volte a sorrir, pois tudo que eu sonhei Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Eu te amo Yeah, yeah Eu te amo Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim E eu não sei me controlar Quando estás perto de mim E é difícil acreditar Que este amor chegou ao fim Não me diga não Isso é Roger Soares Xoxotizando Em nome de Sampa Music Produções O amor de primavera Não termina no verão No outono No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah, oh, 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 oh Ah, ah, ah Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Oh, garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair nesse bar Por favor, me deixem no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Oh, garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair nesse bar Por favor, me deixe aqui no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Sou um profissional papudinho De carteira na mão Oh, garçom, mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Ximbo! Fez! Isso é Roger Soares Xoxotizando Em nome de Sampa Music Falsos Outra vez eu cheguei Tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E também te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido Tanto nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha E também te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia A sua magia E só com você E só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei Eu sei que na rua E só com você E só com você Faço amor de verdade Eu sei que na rua Eu sei que na rua Eu sei que na rua Um amor de primavera Não termina no verão No outono No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Ouço 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 ou еще Ouço 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 ouство ouço 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Canta conmigação Oh, 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 oh Ah, ah, ah Isso é Roger Soares, Xoxotezão Em nome de Sampa Music Produções Estou no trembo de Itumbiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E fico uns tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Quem saiba eu vou pra São Paulo E fico uns tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora E mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais E esse é pra se apaixonar Vamos de bora Bora dançar e se apaixonar Uh, vem Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder Viver da minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Se você vai Uh, vem, 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 vem Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar teu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos seus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim Um beijo e quero ter você pra mim Um beijo e quero ter você pra mim Uh beijo e quero ter você pra mim Isso é Roger Soares, xoxotizando Em nome de Sampa Music Produções As águas de São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor, passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha ao lado da moreninha esperando as águas baixar Enquanto as águas baixava, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços, aumentava o amor da gente E eu pedindo a São Pedro, que aumentasse a enchente São Pedro, que eu estou gostando As águas podem ir aumentando Meu amor, fica contente Xoxote, 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 xoxotezando Já me disseram que ela foi vista com outro No fuscão preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi um fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Quem me vê como mulher feia Pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho Só corre que é acidente Quem me vê colhendo fruto Eu já plantei a semente Quem me vê contando história Quem conta história não mente Quem me vê de cara feia É que só tem cerveja quente Me transformo no menino Quando me pega a paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando manda o coração Na escola do desejo Sou doutor, sou campeão Ele vem, bocuna Passa, matou e vem 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 Obrigado.